Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês, já apresentei na verdade esse arco já há um tempo atrás. Eu estou mostrando, esse arco é exclusivo do meu uso, é um arco estilo americano, mas ele é um arco, é uma cópia que vem da China, não é por ser uma cópia que não seja um bom arco, é um bom arco porque é um arco desenvolvido na América. Então, o que eu quero mostrar para vocês é um arco profissional de caça. Pode ver que aqui você prende a flecha, você pode entrar no mato e não tem problema, é um arco curto para não enroscar muito, não usar o busto, e você prende a flecha, ela não tem perigo de cair, não precisa ficar segurando igual o arco composto, igual o arco recurvo, então é um arco que ele já tem preparado aqui, ele tem a mira, ele tem na mira, ele tem 4 regulagens, depende da distância que vai atirar, tem um nível também aqui para o arco, para você controlar o arco no nível aqui, que ele tem o nível. Essa aqui é uma flecha de caça, que a gente não usa, no caso meu, que eu já fui caçador, mas hoje eu não sou mais caçador há muito tempo. Então, é uma flecha que se usa, é uma flecha mais mortal, para caça. Isso é uma flecha que está aqui nela, é uma flecha de competição, de treinamento, né, uma flecha para treinamento. Estava falando, eu vou dar um tiro aqui, para você ver a potência desse arco, ela está em 70, 70 libras, ela tem regulagem de 40 a 80 libras, né. Então, é um arco, um composto, né, um arco que você, eu vou atirar uma flecha lá, para você ver a potência desse arco, né. Vou tirar um, vamos lá. Olha, para você ter uma ideia, aqui eu tenho duas padeirinhas dessa aqui, coisa de guarda-roupa velho, né, negócio por trás, tem esse emborrachado com, em torno de uns, uns sete centímetros, mais ou menos, de grossura, tem mais uma outra coisada aqui, normalmente ele, ele vai a todas elas, olha o tanto que entra, né. Uma emborrachada é uma coisa bastante dura. Isso, no caso de uma carne, uma coisa, um animal, uma coisa, vai entrar muito mais, porque é esse material mais duro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu tenho um vídeo lá, o pessoal sempre está me cobrando, né. Eu já nem estou respondendo mais, porque eu não vendo mais, esses arco vendia, então eu não vendo mais, que não vale. O dólar subiu demais, a importação se tornou difícil, você, além de muitas vezes, você tem que pagar depois o imposto. Então, é um arco que se você comprar sem imposto, de qualquer pessoa que vende aqui, em torno de mais ou menos esse arco aqui, mais ou menos de 2,5 a 3 mil reais, né. Eu achei que não vale a pena, mas que se eu fosse para vender, eu ia, eu ia, o marco disse aqui, eu ia cobrar uns, eu ia pedir uns 3 mil e 200 a 3 mil e 500, por causa do risco que tem, que se tiver que pagar o imposto, ele vai sair bem mais caro, então não compensa. Então, o que eu quero avisar a vocês, que eu não estou respondendo naquele, naquele vídeo que eu tenho lá, porque eu já estou cansado, já, o pessoal sempre quer saber se eu estou vendendo um arco. Então, está aí. Eu, esse arco é do meu uso próprio, eu já tenho ele há uns 2 anos ou mais, mas atirei muito pouco com ele, e eu gosto de ter, porque é uma arma, eu não tenho arma de fogo, então é uma arma que se precisar usar para defender a minha casa, a minha família, então, pelo menos isso eu tenho, certo? Um abraço para vocês. Se esse vídeo passar dos mil light, eu vou falar sobre o recurvo, certo? Aí, se vocês der, pelo menos mil light acima, nesse vídeo, eu vou falar sobre o recurvo. Eu tenho 2 pares de lâmina ainda, para montar ainda, mas eu não ando com vontade, que eu tenho que fazer o riser, né? Para montar. Então, na hora que me der vontade, eu vou montar esse arco, e depois eu vou falar para vocês, vou mostrar e vou mostrar a diferença, certo? Um abraço para vocês, e tudo de bom. Não esqueça do light.